Começar a ver aqui a tua veia mais irónica porque tu dizes Eu disse que vocês eram falsos e se ouviram, então estavam a escutar tudo. Portanto, tu na realidade, vimos agora aqui, te falaste alto de prepósito. Portanto, isto foi para quê? Para criar aqui alguma confusão? Não, não foi isso. Mas falaste, nós vimos, estavas ali a falar alto, não é? Portanto, na realidade, tu querias criar aqui uma confusão. Não, eu estava a fazer o meu depoimento e disseram que o pessoal aí estava a tentar ouvir a conversa. E eu fui à porta, eu esperei aí então, e falei alto para lhes dar tanga na brincadeira com eles. E eles acabaram por ouvir. Sim, eu acabei por sair e depois começou aqueles insultos estúpidos. Eu tive que ser irónico para não chegar ao nível deles. Foi o que aconteceu. A Ju diz que tu queres fazer a vida dela no inferno. Porquê que ela diz isto? Tu queres fazer a vida dela no inferno? Claro que não. Eu quero é paz e amor. E o que eu estou, eu sinceramente, oh Isabel, eu quero encontrar o amor aqui na casa, mas eles não me deixam. Então, onde é que está o amor? Eles não me deixam, eu estou sempre a pegar comigo, eu não posso dizer nada. Eu tento me focar. Eu há esta semana, sinceramente... Tu estavas muito focado, tu parecias estar focado na Kika. Não, mas eu esta semana... Não estavas. Eu estava esta semana... Mas estavas focado na Kika ou não? Eu esta semana estava a tentar conhecer melhor a Jéssica, mas eles não me deixam, estão sempre a pegar comigo, eu não consigo. Olha, sabes o que é que eu acho? Eu acho que tu sabes é muito. Tu dizes, tu dizes que a Ju é desequilibrada e precisa de exorcismo. Alguém que lhe tire aquele mal. Mas ela tem assim tanto mal dentro dela. Sinceramente. Eu acho que depois de ver estas imagens não preciso de ser eu responder, não é? Até a Isabel já sabe responder a isso. Não, eu não sei responder, eu estou só a fazer perguntas. A Ju diz em depoimento. Ele não está a aparecer, então quer criar uma situação qualquer para aparecer. Ele acha o quê? Que o mundo gira à volta dele? Portanto, achas que ele te está a usar a ti para poder aparecer, para ter algum protagonismo? Bom, com certeza. Como todos puderam ver aqui agora, eu até estava torcendo para isso passar. Ninguém estava atrás das portas conversando, até porque eu nem sabia que ele estava no confessionário. Estávamos conversando um outro assunto, foi quando eu citei. Nada gira em torno dele, porque de fato não estávamos falando sobre ele. Ele, a priori, ele saiu insultando, gritando e falando que nós estávamos ouvindo. Eu respondi porque, sinceramente, eu não consigo ouvir as coisas. Mas por que é que ele faz isto, Ju, então, na tua opinião? Por que é que o Bruno faz isto? Para mim, para mim, ele quer aparecer. Para te irritar a ti? Para mim é me irritar, para me aparecer, principalmente porque ele sabe que eu não consigo me controlar. Então, com isso, ele aproveita para aparecer. Para ele é bom. Ou sei lá o que ele pensa. Para mim, na cabeça dele é isso. Ele quer usar da minha mídia a mídia dele. Portanto, a Ju, supostamente, faz parte do Grupo do Bem.